Hora de conferir as novidades que chegam essa semana ao Disney Plus. Vamos lá! Na quarta-feira estreia no Disney Plus o quinto episódio de Star Wars Andor, que traz ficção científica misturada com suspense e espionagem. Acompanhado do Android K2S0, Cassian Andor embarca em uma nova aventura, tendo como pano de fundo os primeiros dias da rebelião contra o Império. A série se passa cinco anos antes dos eventos de Rogue One, onde Andor foi piloto e agente de inteligência da Aliança Rebelde. Sexta-feira chega ao serviço de streaming o filme de terror original Disney Plus Lobisomem da Noite, que foi produzido em preto e branco. Baseado nos quadrinhos, ele traz um grupo de pessoas com poderes peculiares e caçadores que vão perseguir a criatura conhecida como Lobisomem. O novo longa apresenta os personagens Jack Russell, Elsa Bloodstone, Simon Gart e Homem-Coisa. Mais informações sobre as novidades da semana no Disney Plus, você encontra em olhardigital.com.br. E a missão Artemis ganhou nova data de lançamento. Será que agora vai? A NASA adiou o lançamento da missão Artemis 1, que estava marcado para ocorrer no domingo. A medida foi tomada por causa da chegada do furacão Ian, que atingiu a Flórida nos últimos dias. O fenômeno causou catástrofes, inundações, falta de energia generalizada e diversos outros problemas para as moradias na região e demais estruturas. Inclusive, a Agência Espacial Norte-Americana acabou retirando o mega-foguete Space Launch System e a cápsula Orion, da plataforma no Centro Espacial Kennedy, como medida de segurança. Mas agora, a NASA anunciou uma nova janela de lançamento para a estreia da missão que pretende levar de volta a humanidade à Lua, entre os dias 12 e 27 de novembro. Até lá, os funcionários da agência que trabalham e moram na Flórida vão poder administrar os danos que a tempestade causou em suas próprias casas e famílias. Enquanto isso, o projeto Artemis 1 deve concluir as operações de recuperação dos trabalhos após a passagem do furacão. Isso significa fazer mais inspeções e novos testes do sistema de voo. Segundo a NASA, as inspeções iniciais para avaliar os impactos causados por Ian no foguete e na cápsula não mostraram danos. Em um comunicado, a agência disse que as instalações estão em boas condições, com apenas uma pequena intrusão de água identificada em alguns locais.